Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu de novo aqui, depois de muito tempo Eu tô com a moto aqui do brother Ele pediu pra levar a moto, ele tá levando um carro ali E pediu pra eu levar a moto dele, né? E eu vou fazer esse sacrifício aqui Que andar de moto sempre é muito bom A temperatura hoje está agradabilíssima Estamos aqui do lado das plantações de arroz Os famosos rataquê Aqui tem as estufas também, né? Que eles chamam de Biniro House Mas a minha esquerda ali na frente é uma escola Então é um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer, né? Passando no meio das plantações aqui Antigamente essas estufas aí plantavam morango Inclusive eu já fui uma vez num... Só que aí não dá pra você pagar e comer, né? Só plantava só Eu já fui uma vez num... Você paga um valor e... Pode comer morango à vontade, né? Só que eu nunca gravei, né? Quem sabe? Até mês 5 tem... É... O Ichigogari Que eles falam, né? Ichigogari Você paga um valor Eles te dão um pouquinho de leite condensado E você vai pegando os morangos direto no pé Bom, quem assiste... Brasileiro que tá aqui no Japão Já deve ter assistido algum vídeo desse tipo aí Porque... Não é só de morango que tem, né? Tem de outras frutas também A gente também já foi uma vez num... De uva Só que de uva é... Você fica o dia inteiro, né? Você paga um valor Então é tipo um piquenique É um piquenique Você pode fazer, né? Você leva a comida Ficar com a galera embaixo das parreiras E você pode pegar a uva à vontade É gostoso Esse da uva faz muitos anos já que eu fui Na época meu filho era pequeno ainda Então ele curtiu Porque tinha bastante coisa pra... Pra a molecada brincar, né? Acho que aqui esse bairro é do... Como é que fala? É... Ai, caramba, agora esqueci o nome É bem conhecido Esqueci agora, não me lembro Tem um lado que é uva ainda E o outro lado já é... Não quer? Agora não vai Se eu lembrar depois eu falo Se eu lembrar depois eu falo Um rolezinho um pouco diferente Do que costumo gravar, né? Aos poucos a temperatura vai subindo Hoje é... É... A máxima é pra 17 graus Ainda não deve ter isso Mas já tá gostoso Essa moto aqui Essa moto aqui eu gravei um vídeo Trocando a ponteira Só que aí Naquele vídeo Tava sem o... O abafador, né? O DB Killer Dessa vez aqui tá com o DB Killer Aqui é o Undo Coen Aqui é bem legal, hein? Fazer caminhada e tal Trazer a molecada pra brincar Tem campo de futebol E campo de beisebol Mais na frente ali é a Rua do Bond Pra vocês ficarem situados, né? Quem já assistiu o vídeo meu Andando na Rua do Bond E... No meio tem um lago ali Quem sabe eu não venho Um dia aí Fazer uma caminhada aí E gravar um pouco, né? Logo logo o Sakura vai... Vai dar as caras Só não pode chover, né? Porque é poucos dias só Tempo bom aproveitar, hein? Coloquei no neutro sem querer, hein? Vai tomar uma rua paralela aqui do... Do Bond Pra vocês terem uma noção, né? Talvez eu pare esse vídeo aqui E comece um outro pra não ficar muito grande, entendeu? Ficar muito longo o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E agora a gente tá na Rua do Bond Certo? Os Bond aqui são bem pré-históricos Mas tem uns modelos novos aí Que eles compraram uns anos atrás Quem andou falou pra mim Que não tem nada a ver, né? Um com o outro Já me falaram pra eu gravar dentro do Bond Mas... Não dá muita vontade, não Não dá muita coragem, não Mas... Quem sabe, né? Antigamente era 150 ienes o valor, né? Do Bond Hoje em dia acho que é 180 ienes Valor único Não é igual o ônibus que você paga Por trecho, né? Que você percorre Cada ponto é um valor, né? No Bond não É um valor fixo Não dá pra você Vamos lá. Aí, ó. Esse aí é o Black Sander. Black Sander é uma marca de chocolate que a fábrica lá é situada aqui em Teuerrach mesmo, né? Então é famoso aqui. Beleza, então, pessoal. Eu vou pausar aqui o vídeo e... mais adiante eu volto gravar de novo. Eu vou gravar só, ver se eu consigo chegar até o bonde ali, ó. Mostrar um pouquinho, vamos dizer assim, mais moderno, né? Comparado com os outros, ele é moderno, né? Do Black Sander, por exemplo. Aí, ó. Diferença. Beleza, então, pessoal. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.